Música 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 Pera ai que eu vou peidar aqui Pera ai Pó raias Já pegou no vídeo Tô gravando É o cara O cara já começa peidando O piado peidinha Música Ô João Já abre o cano ai para nós esvaziados uma vez essa máquina ai ó Vamos meter ficha cara Vê se a gente consegue juntar Essas paia hoje ai Essas paia da canola mano Nunca vi, você já viu juntar paia da canola Ah Nunca vi Fazer fardo com paia de canola Nunca vi pois ai Nem eu cara, a galera ta dizendo que é um mod Mas eu não sei que mod que é Se não é o O as developer Ou o global company Deve de ser O mapa galera Que tem essa função ai Deve ser o mapa Só pode Ai João Quiser desligar a máquina ai Pode desligar Como é que é que tu ta fazendo ai Flach Ahn Vamos Juntar a palha aqui agora Tu falou que tava Ia descarregar no João Ah Descarregar os grãzinhos em cima do João Ah bom Eu já abri o cano e não descarregava os grãzinhos em cima dele É Ele já tava acostumado Tava louco Coloca os canos e os caras vão Oh Que conversa Ô João tu tem a Tu tem a DLC da Platinum? Tem Cara se eu soubesse E colocar aqui agora Pra usar umas Enfardadeira da Klezman Queria usar Eu tenho a Fardadeira da Klezman Eu tenho a Fardadeira da Klezman Eu tenho a Fardadeira da Klezman Ah então Bele Fechou É João Que Deus Arraia Se foi só ou não foi em Fardadeira Mais ou menos Que que tu acha João Eu tava pensando em fazer uns fardos diferenciados Cara A gente sempre faz aqueles fardinhos quadrados É Tava pensando A gente já tem um Enfardadeira daquelas quadrada Ah Tava pensando em comprar aquela Enfardadeira Que faz aqueles fardinho Ah Com Redondo Tá ligado Ah Mas não vai dar cara Não vai dar Não Dá sim Essa aqui galera Essa FBP 31 35 Da Kun Aquela que ela faz o fardo E daí já passa o papel em volta Tá ligado Eu queria Mas o papel não é só na selagem? Será? Eu acho que dá da passar também naquele trem lá Ou será que não? Tenta Tenta Só tentando pra ver Então Eu tenho três Quatro cores aqui ó Tenho rosa Verde E Preto e branco Claro que você acha que fica mais da hora a gente fazer a Botar a cor Pega a rosa porque o Alisson tá ai É As pavos de rosa Ou a gente pega a preta Pega a neve e o Alisson gostam É eu gosto Ou o branco Que que vocês acham da branco ou preto? Ou vamos entre branco ou preto? Qual que vocês preferem? Pega a cor do Kid É Pega a cor do Kid hein Preto ó Pega a cor do que vai mais rápido meu mano Hum Tá Deixa eu ver como é que é Eu tenho que desdobrar Baixar Ligar É Dá de 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 juntar Jão Dá de juntar isso aqui Que legal Jão É só que tipo vai render bem pouco tá ligado? Por causa da Ah que da hora Deixa eu ver esse negócio aqui ó Jão Pera ai É Jogar pra cá É É palha Jão Tipo ó É como se fosse uma palha Tá ligado? Então você junta e vende essa palha Aí eu acho que em todas as esculturas que tem Menos o milho né Caralho mas não o milho eu deixo a palha assim ó Nossa deixa um monte daí porque né Então Vamos ver como é que vai fazer aqui galera Aí que legal aqui ó Será que ele não vai terminar de fazer as coisas? Pera ai deixa eu ativar O motor ficar ligado automaticamente aqui Pera ai Terra Desligado Aí vamos ligar o motor Tá Eu até Eu até parei aqui pra ver isso Descarregar o fardo cilíndrico Ligar o motor Mudar a audiência de condição Levantar o captador Como é que eu descarrego esse bagulho mano? Pera ai É É É Não é Z Nem é Y Acho que é Tá eu não entendi por que que ele não Por que que ele não Não fez o Não enrolou o fardinho Eu to apanhando aqui mano Cara Cara eu acho que é só de silagem de milho ao grama Eu não tenho certeza Será mano? Não Não Mas daí se é pra não fazer Não adianta a gente ter né João Sim A não ser que Bem A gente tá Quem sabe a gente faça uma silagem de milho Daí também né Não Não Mas a gente não vai juntar silagem com esse bagulho aqui né Cara Aí Não Tem meio que lógica né É Sei lá Ah cara Que pena mano Que pena Deixa eu ver Levantar o captador Desligar a fardadeira Descarregar o fardo cilíndrico É Não tem como mudar galera É Tá então se é pra fazer assim Eu vou fazer fardo quadrado mesmo Pô É melhor Deixa eu vender essa bagaça aqui ó Vamos pegar Só ficou um fardinho redondo no chão É Da new round só tem essa aqui Que pena Deixa eu comprar essa quadrada aqui mesmo Aqui ó Deixa eu botar um Store delivery aqui Vamos comprar aqui ó De redondo já não chega a bunda do Alisson Vamos comprar aqui Verdade Concordo Caralho Ô João Eu tô desconfiado desse Alice Ica Não sei não Eu acho que esse Alisson aí Eu também tô desconfiado desse Alice Hein João Eu acho que Eu acho Assim que ele come banana pela bundinha Acidente Rolou Quais Eu não deixava Já O papo desse João Já assistiu aquele filme Acho que é o Gente Grande 2 O cara Fala É Eu não sei né Mas quem fala Quem faz né Sim não Pessoal Hein João Esse queima ou não queima? Esse queima Não Eu já Tá virado em carvão Já Caralho 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 O maluco é maior Amigão O cara é É Não o jogo é muito bem Esse João me trinca no meio Não Se fosse esperar pelo João Já tá tudo trincado Já tá quebrado Não 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 cara É É É Eu não Olha que da hora João Que da hora que ficou essa Esse fardo de De palha aqui Deixa Deixa eu pegar Aqui o próximo Que vai sair aqui ó Pra mim Dá uma Bisoiada aqui Ah Não Caiu ainda no chão O João Tô dele colhê-la pra lá Deixa eu pegar Essa Ai Tem que terminar essa prega aqui. Termina lá. Eu ia deixar sem colher, mas já que tu quer terminar, tá disposto. Aí, ó. Já desceu. Mais colher, mais dinheiro, mais palha, mais tudo. Mas estamos com 3 milhões na conta. O que tu quer com dinheiro, amigo? Pai, né? Eu quero que fique 4. Pai, assa. O fardinho aqui fica diferente, Pia. A cor da palha fica diferente aqui, ó. Na farda. Como é que pode, né? Ah, isso já tem física e já tá legal. Já curti essa parte dessa física aqui. Tendo física é o que importa. Verdade, mano. Vamos se bolhar e comer torta, mano. Se bolhar e comer torta. Pai, assa. Não, é. Cada um pior que o outro. Não, mano. Não, não, não. Nem tanto assim, Rússia. O fóxio tá com o Valtra lá todos por hora. Não. Tão que nem... Malakias tentando entrar na... No estiboga do Alisson. Todo vapor. Como é que é que nem Malakias entrando, Entrando na... Na... Peixa. Na toca do João. É o meio, mano. Tô louco. Oh, já sei qual vai ser a hashtag de hoje. Hashtag toca do João. Hashtag toca, mano. Pai, assa. Oh, João. O João. Ai, cara. Ei, João. Na tua toca, tá tu caminhadrento ou não? Não, mas na tua... Tá tu saca dentro. Oh, ó. Alô. Ei, hein, Alisson. Na tua toca, tá tu caminhadrento ou não? Aham. Caminh soca. Então tá tu caminhadrento, então, Anderson. Legal, mano. Ah, faz o que ele quiser. Eu pensava que ele comia só banana pela bundinha, mas é tudo. Mas que interessa. É meio que guloso, tá ligado, cara? É, guloso. É, tudo que é roliço, ele dá um jeito. Ele já tá analisando pra poder abraçar e... Sem não, cara. Esse estado tá mal contado, João. É. Aquilo dia ele tava lá todo soltando os arzinhos lá, tava tudo dolorido. É que acho que afrouxaram o dedo. Meu Deus, pavos. Afrouxaram antes da gravação, tá ligado? Ele... Acabou com ele agora. Já tô acabado faz tempo. Ô, louco, velho. Que conversa, mano. Alisson, eu não te conheço, cara. Nunca te vi, mano. Como não me viu? E aquele dia lá que... Que eu entrei lá... Não, não, nem me veio com um dia aqui que eu não... O que eu não lembro, eu não fiz e não assumo esse B.O., cara. Não venha. Nossa, eu me deu um B.O., João. Ô, João, com o B.O.zão, deu... É, tu diz B.O.zão, né? Porque... Um B.O. mais redondo que o... Ah, o negócio do H.O.zão. Caralho, então é grande. É grande o buraco, então. Esse H.O.zão, ele... Não, cara, ele se queima sozinho, cara. Ele se queima praticamente sozinho. É, eu queimo sozinho. É, João. Melhor que o queima. Melhor que o queima. Não, não queima, ele. Olha. Olha, é torra? É, tá virado em carvão. Ah, não, cara. Esse H.O.zão, isso aí já tá... É, desculpa aí, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque não tá dando. É, ele já passou o limite da ziadagem, mano. Tipo, limite era 100%, ele tá em 250 já, tá ligado? É, e vamos encerrar o vídeo por aqui, porque o João quer bater com a cabecinha no travesseiro. Bom, esses... Pessoal, vocês vão fazer os inscritos saírem do vídeo, mano. Cê tá pensando merda, mano. Não, ainda que é... Ainda que é na... Na travessura, mas não vai fazer nas tuas costas, Alos? Meu Deus, eu piro. Ah, não. Não. Encerra o vídeo, que é melhor. Não, cara. Cê é louco. Galera, peço desculpa pra vocês, mas... Meio que eu vou me obrigar a encerrar o vídeo. Não, cê é louco, mano. João, hashtag de hoje, mano. Hashtag de hoje, mano. Hashtag toca, mano. Hashtag fulgudinho. Hashtag toca, né, Alisson? Tá toca, tá tu com a minha drenta, mano. Nossa. Papo. Ah, agora que ele foi entender, né, mano. Então, galera, hashtag toca pra quem assistiu até o final. Conto com o apoio e tudo. Cês querem ver lotar os comentários, hein. E lembrando, galera, até quero dizer um negócio aí pra vocês aí. Sobre as lives, cara. Eu tava pensando aí, como o meu tempo é bem curto. Tava meio complicado fazer as lives aí. E às vezes eu não conseguia fazer live. Então, tava bem complicado. O que que a gente tava propondo? A gente, na nova série, a gente postar os vídeos no canal e na página. Pra ficar legal. Então, o que que acontece, galera? Vou ver se eu vou conseguir fazer isso. E o João me deu uma ideia bem bacana. Que no meio da semana aí, a gente tá fazendo uma livezinha, né. Provavelmente quinta-feira ou terça-feira. Vamos ver. Quarta não dá. Porque é dia de sofá, então eu não posso faltar, né. Aí, tem marca aí um dia aí, né. Pra gente fazer uma transmissão ao vivo aí. Só pro... Aí, sem gravar, sem nada pro canal. Como praticamente uma série, só que em live. Só pra galera do Face, né. Então, quem quiser assistir aí, tem como parecer nas lives. Tudo certinho, beleza. Conto com o apoio de todos vocês. É nóis. Até o próximo vídeo. Aí, ó. RF Mods tá aí na aba da comunidade. Esse cara é muita gente boa. Chega lá. Se precisar comprar... Esse cara tem bastante coisa, mano. Tem gabinete. Tem suporte e bancada pra testes. Tem suporte pra placa de vídeo na vertical. Tem sistema de refrigeração. Os caras são top, mano. Chega lá, corre lá, que é sucesso. Beleza? Quando chegar lá, já diz, ah, vim pelo fim, eu achei. É, é o certo, mano. Recomendou. É o certo. Dá uma moralzinha. É, dá uma moralzinha pra não ganhar um patrocínio desse cara lá. Coisa que... Ele afirma aí, gordo. É uma coisa que é impossível de acontecer, mas é só brincadeira. Mas enfim, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Hashtag toca, então. Quero ver o botão dos comentários. É nóis, galera. Até amanhã, família FastGamer. Tamo junto. Valeu. Fui. Um beijo do gordo.